Eu vi uma entrevista naquele programa que a gente gosta muito do Mosca, o Zumbido. Ele estava entrevistando o Tavito. E o Tavito falou uma coisa que eu achei tão bonita. Ele falou assim, eu vejo, não vou lembrar exatamente as palavras, mas o sentido ficou na minha cabeça. Ele falou para o Mosca, ele compor para mim é como se a gente tivesse uma chave, Deus tivesse dado uma chave para a gente, de um lugar no céu, um jardim muito bonito, que só o compositor tem aquela chave. Ele abre, aí ele vai lá nesse lugar, pega as flores mais bonitas que ele achar, ele sai, ele fecha, aí ele vem para cá e dá essas flores para todo mundo que não puder ir lá. A música é isso, cara. Tem muito disso. O Tavito disse isso. Quando eu ouvi isso, eu falei, cara, é meio que isso. Porque às vezes a gente não sabe como vem, mas vem. Eu nunca fiz uma música com alguém. Então temos aqui, olha, gente, vamos fazer uma música com a Mirna todos nós. Hoje a gente faz uma. Mas vem cá, por falta de opção ou por egoísmo? Não, por falta de opção. Por falta de opção, Mirna. Porque assim, às vezes eu estou no meu quarto, aí eu apiento a oportunidade. Não, tem outro amigo para fazer comigo. Eu faço sozinha. Então, aí eu não... Claro, eu poderia pegar essa inspiração e passar para alguém. Eu sei que foi essa música. Mas é uma música que está ficando tão boa que eu não vou dividir com ninguém. Rala um pouquinho, rala um pouquinho. Às vezes dá uma preguiça de fazer a letra, né, também. Mas as músicas que eu ouvi, que você gravou no seu EP também, as músicas da Mirna que eu ouvi são lindas, Mirna. Sim, acompanha. E os nomes são ótimos. Ele adorou os nomes. Adorei os nomes. Falei, Mirna, vai falando dos nomes. Ela foi falando. Ela, mentira. Falei, ótimo. Mentira, meu vício. Meu vício. Ilumina. Dançar. Hoje é teu dia. São nomes sensações. Cara, mentira, ilumina, meu vida, dançar. Se você seguir, dá quase logo. Vem logo, cara. Só os títulos da música. Não, vem logo. A música sair já daria uma canção, né? Já daria. Vem logo, meu vício. Mentira. Mentira é lindo, né? Mentira é lindo, poxa. Isso é uma história real, tá? Depois eu conto outro dia. Então, depois a gente vai contar outro dia. Um dia a gente faz um programa dedicado às composições de Mira. Quantas são, Mira? Por enquanto, menos de dez. Vou ver onde já vai. De repente, até lá, vai ter muito mais pra gente falar. Caramba. Ou a gente faz isso só com as dez músicas de Mira calada. Não, eu não tô no nível do Marquinho de vocês. Vocês fazem música o quê? Duas por dia? Três? Enfim. Não, por dia não. Chega a ser por dia, Tiago. Nossa, eles são quase a método. Tiago tem muita música. Eu não tenho esse hábito de compor. Não tenho ainda. Esse hábito de, não, hoje eu vou fazer uma música. Peraí. Eu tenho muito disso comigo. Eu passo um tempo sem escrever. Aí eu fico ouvindo bastante coisa. Fazendo outra coisa. Pra poder depois. Aí depois, quando eu começo a escrever, as coisas começam a vir. Parece que eu... É nova, né? É, um processo automático, assim. Eu não tenho esse hábito de compor. Acho lindo. Mas dá um medinho. Eu acho que é esse medinho. Você tem que tirar um pouco e... É a hora que eu acho que precisa... E falar o que você sente e pronto. É a hora que eu acho que precisa do parceiro. É a hora que precisa de um parceiro de música. Alguém que tenha... E parceria... Acho que não tá legal. Parceria de música é um papo que a gente bate muito, né, Tiago? Sobre o parceiro. Tiago, tem a definição boa de parceiro, né? Não é de escolha. A gente fica falando, tipo, ah, não, vou te dar uma primeira e você faz a segunda. E o Tiago, pô, não é assim que funciona. Eu não tenho. Eu tenho poucos parceiros na minha vida. Porque precisa ter uma... Pra mim, precisa ter mais do que só sentar e fazer música. Preciso olhar pro cara e falar, vamos lá em casa, vamos tomar um café. Pra mim, pra eu ser sincero com a melodia e pra ele ser sincero com a letra, eu acredito que precisa... Tem que ir casamento, né? Tem que ir casamento, né? Isso aconteceu comigo com outra música. Andaluzia. Acho que vou fazer ela, cara. Pode fazer, cara. Eu gosto também das duas. Eu fui no Campo de Giraçóis, vi aquele Campo de Giraçóis lindo. É, tem essa coisa do Campo de Giraçóis. Eu falei, ele fala em Campo de Giraçóis. É. Aí quando a pessoa fala em Campo de Giraçóis com você, você imagina, tipo, aqueles filmes americanos com aquele deserto... Mas é isso mesmo. Vou transpor, né? O filme americano, você vê aquele deserto que não acaba. Eu imaginei um Campo de Giraçóis, aquela coisa enorme que não acaba, né? Ele acessou algum lugar, tô falando, ele pegou essa chave do Tavito. Mas era o Campo de Giraçóis mesmo. Passei em frente ao Campo de Giraçóis mesmo. Pô, você é louco, cara. E aí vi a melodia e não consegui traduzir. Mandei pra uma letrista, parceira Flávia Vincelis, lá, que foi até gravada pela Betânia, essa minha parceira. Que bacana. E é isso que a gente tava falando. Ela acessou exatamente... O mesmo lugar que você. O mesmo lugar e conseguiu expressar o que eu tava sentindo. Ela pegou... Isso é muito importante. A chave dela abriu o mesmo jardim, né? É, exatamente. Abriu o mesmo jardim. Ah, então faz pra gente, cara. Atravessei a ponte desse mesmo velho mundo e vi um jardim. De tantos girassóis. Um novo continente transbordou em mim e eu só ri. Lembrei de todos nós. Do lugar onde plantei o melhor de mim. O amor existe, eu sei. E é assim, dia só. Atravessei o mar e por mim mesmo caminhei. Estava ali, em paz no mesmo céu. Sentir que o mesmo fio de esperança tecerá quem chorou num vento carroceiro. E a idade do que sou é bem mais. E o segredo de uma semente é também o segredo da gente, na medida tão terna de um campo, de girassóis. Gira o mundo na minha poesia. Gira o mundo na minha poesia. Gira o sol de singela alegria. E no tempo que embala esse mesmo momento. Giramos nós. Giramos nós. Giramos nós. Ela foi lá no campo de girassóis. O segredo de uma semente é também o segredo da gente. Na medida tão terna de um campo de girassóis. Gira o mundo na minha poesia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti